Fala galera do AG Fight, Diego Riba direto de Las Vegas para o nosso primeiro top 10. O tema de hoje é interessante e deu muito trabalho para fazer. Elinquei a lista dos 10 maiores Thrashtalkers do MMA. Exatamente. Eu escolhi aqueles que eu julgo que são muito bons de papo e que são bons também promover as suas lutas. Mas antes que você veja o vídeo inteiro vale lembrar, se inscreva no canal e nos ajude a crescer aqui no YouTube. Pouco a pouco a gente chega lá e o seu apoio é fundamental. Combinado? Então deixa o like e bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu fiz essa lista sozinho e você pode discordar dos nomes que eu vou apresentar aqui pra vocês sem problema algum. Eu apenas preciso explicar pra vocês quais foram os critérios que eu utilizei pra chegar nesses nomes. E eu já adianto que não foi apenas a habilidade na oratória. Eu também considerei a atitude provocativa dos atletas, o estilo do Thrashtalk, os resultados obtidos com a postura de cada atleta e os feitos acumulados ao longo de suas carreiras. E aí, tá preparado? Você pode até não gostar do Paulo Borrachinho, mas é inegável que ele sabe como manter o seu nome na mídia. Irônico, principalmente nas redes sociais, o peso médio brasileiro já tirou diversos rivais do sério. Quem não se lembra quando sua luta contra o Mário Vivetori mudou de categoria, uma vez que ele não conseguiria bater os 84 quilos e ele ainda culpou o seu adversário. De 2020 pra cá, o Paulo fez apenas três lutas e perdeu duas delas. E mesmo assim, ele segue dando o que falar e não sai da boca do povo. Quinton Rampage Jackson foi um dos campeões do UFC mais emblemáticos na primeira década dos anos 2000. O americano fugia do padrão de um atleta convencional. Engraçado, ele costumava arrancar risadas dos fãs e repórteres. Mas quando o assunto era irritar o oponente, esquece. Era nessa hora que o Quinton Jackson incorporava o personagem em Rampage, sua personalidade mais agressiva. Nate Diaz, irmão mais novo do Nick Diaz, tinha um trash talk diferente. Ele não adotava discursos longos, não focava nas câmeras, nos repórteres e, por vezes, nem mesmo na venda de PPV. Suas frases, muitas vezes despretensiosas, tinham como principal meta deixar claro para o oponente que ele não levava o show business tão a sério e que eles poderiam chegar às vias de fato a qualquer momento. Quem aí não se lembra da guerra de garrafas d'água contra Conor McGregor durante uma coletiva de imprensa aqui em Las Vegas? O trash talk do Wanderlei Silva era o mais real possível. O curitibano, dono de uma das encaradas mais intimidadoras da história do esporte, parecia sempre pronto para a batalha. Não foram poucas as vezes, inclusive, que ele trocou empurrões com os rivais, o que ajudou a promover demais os seus feitos, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Quem assistiu as edições do TUF Brasil viu como ele levou o Vítor Belfort e o Chelsone ao extremo em cada um dos episódios. Tem muita gente que não se lembra, mas em 2016 o Michael Bisping conquistou o cinturão do UFC. Depois de anos carregando o status de porteiro na divisão dos médios, o inglês teve uma chance e aproveitou. E ele só chegou lá porque durante toda a sua carreira ele soube potencializar os seus feitos no octógono. Falastrão e bom de improviso, o Bisping colecionou desafetos no MMA. A polonesa Joana é a única mulher dessa lista. Dona de um Muay Thai afiado e uma personalidade super forte, a polonesa fez história tanto dentro como fora do octógono. Com uma língua afiada e uma encarada emblemática, a ex-campeã sempre fez o que pôde para irritar quem cruzasse a sua frente, que o diga Cláudia Gadelha. Por anos, ela colecionou vitórias impactantes entre os pesos palhas e fez história na organização. E os seus feitos foram potencializados pela sua postura agressiva e intimidadora. Primeiro grande trash talker do UFC, o Tito Ortiz, tem um papel muito importante na história do evento. Ele foi um dos principais hostos do esporte nos anos da popularização do UFC. E além de somar vitórias, o americano sabia como promover cada um de seus combates. Por isso, ele ficou tão famoso, o que ajudou também Chuck Liddell, o grande rival de sua carreira. Com mais de 20 anos de combates, Tito travou verdadeiras guerras de nervos com lendas do esporte como Camtion Rock, Wanderlei Silva, Chuck Liddell, Rashard Evans e muitos outros. Não é segredo para nenhum de vocês que o Kobe Colminton é um atleta muito polêmico. E a grande razão para ele estar numa posição tão elevada nessa lista é muito simples. Antes de se tornar um trash talker, o Kobe era um atleta que pouco chamava a atenção dos fãs. Após adotar essa postura controversa, o americano se tornou um fenômeno de popularidade e já liderou cards renomados na organização. Goste você ou não, o Kobe provou que saber se vender pode mudar sim os rumos de uma carreira no MMA. Eu já adianto para vocês que a briga entre a primeira e a segunda colocação foi bem acirrada. Conor McGregor, dono de algumas das frases mais engraçadas da história do trash talk do UFC, também se mostrou disposto a comprar brigas e perder a linha. Contra Habib Nurmagomedov, ele citou a esposa do rival e chegou a atacar o ônibus no qual o Russo estava. Na ocasião, inclusive, ele foi preso. Em outros momentos, seja contra o José Aldo, Dustin Poirier ou Michael Chandler, o holandês deixou claro que promover as suas lutas e irritar o oponente são metas que caminham lado a lado para ele. O americano Chael Sonnen ficou com a nossa primeira posição, e eu coloquei o veterano aqui por uma razão que eu julgo muito importante. O Sonnen, como poucos, inflacionou o seu passe de forma exponencial. Veja bem, o Sonnen disputou o centrão dos meio pesados contra o John Jones e o dos médios contra o Anderson Silva em duas ocasiões. Ele também liderou uma edição do TUF nos Estados Unidos e uma temporada do TUF no Brasil. Seus feitos, verdade seja dita, foram muito maiores fora do octógono do que dentro dele. Inteligente, engraçado e dono de sacadas precisas, o Sonnen fez das suas entrevistas e coletivas de imprensa verdadeiros shows para os fãs do esporte. Gostemos ou não dele, mas o fato é que existe um trash talk antes e um depois do Chael Sonnen. É isso aí, pessoal. Mais uma lista finalizada com sucesso. Por favor, deixem sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí